O grupo número 7 é o grupo Thank You Ruronic Engie Project, que vem de cosplay de Ruronic Engie. Essa é a parte final da história que narra a luta de dois homens. A luta que decidiu o futuro de um país. De um lado, a força que acredita na vida. De outro, a força que acredita na supremacia do mais forte. Então, finalmente, decidiu lutar, Battlestar. Sim, mas lutarei como quem enchei de Ruronic, não como um Battlestar. Realmente acha que pode vencer sem me matar? Não preciso matá-lo para acabar com sua trilha de caldas e destruição. Tolo, irei mostrar então a minha verdade. Para os fortes, a vida. Para os fracos, a morte. Vamos lá. Estamos no chico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?